Oito em cada dez moradores de São Paulo acham que a administração municipal é pouco ou nada transparente. O dado é da pesquisa Rede Nossa São Paulo e Ibope, divulgada recentemente. Quem traz os detalhes é a Carolina Guimarães. Toda terça-feira tem participação da Rede Nossa São Paulo aqui no Bom Para Todos. Oi Carolina, tudo bom? Tudo bom, Thalita. Tudo ótimo. Sim, infelizmente esses resultados são um pouco preocupantes. A Rede Nossa São Paulo acredita que realmente a transparência aproxima o cidadão do poder público e também dá legitimidade à gestão e faz a democracia viável. Então, quando a gente tem 83% da população que fala que a administração municipal é pouco ou nada transparente, a gente fica um pouco alarmado. Vale ressaltar que quando a gente abordou o tema da transparência, a gente perguntou sobre gestão, metas e prestação de contas. E a maioria dessa população, esses 83%, eles têm renda familiar até dois salários mínimos. Outro dado que vale ressaltar, que tem a ver muito com essa pesquisa, que são resultados da pesquisa de qualidade de vida que a gente fez em janeiro, questionando sobre a confiança nas instituições e também instituições que ajudam a melhorar a qualidade de vida, as subprefeituras, elas aparecem como últimas colocadas nessa longa lista. Ou seja, muitos acreditam que a subprefeitura deve ter mais espaço, porém, elas não veem elas sendo realmente ativas e efetivas. Muitos, a maioria, quando questionada quem é o seu subprefeito, não soube responder, apesar de mostrar que 72% da população gostaria de eleger seu subprefeito. Só que tem um porém aí. Essa população que gostaria de eleger seu subprefeito, elas têm renda familiar de dois a cinco salários mínimos. Então, é uma pessoa mais bem informada. O que acontece muito é que muitos dos subprefeitos, eles são apontados, então você não tem realmente uma transparência, né? Não é alguém que vem, uma pessoa comissionada, que tem um processo seletivo, assim, técnico. E aí você tem pessoas dentro dessa gestão, que muitas vezes são servidores públicos que têm uma carreira longa, mas que de repente não têm muita motivação, então tem que estar ali. Eu falando com muitos amigos, ativistas e colegas e tal, e muitas pessoas têm muita dificuldade de trabalhar com essas subprefeituras, porque os processos, eles não são claros, eles não são transparentes, então fica muito difícil você saber. Tem agora um novo mecanismo que chama Tô Legal, que é um mecanismo dentro das subprefeituras para você poder utilizar o espaço público, né? Especialmente nos territórios das subprefeituras, que busca ter uma maior transparência, ou seja, então também o comércio informal consegue se formalizar, então outros utilizar o espaço público de uma maneira comercial, você não precisa ter um contatinho, ou você não precisa de uma maneira ou outra ter uma voz política mais forte para conseguir realmente um resultado. Então, é triste, porque é muito interessante a subprefeitura como um moro, uma instância, onde conhece melhor o seu território e pode responder de uma forma mais rápida, mas muitas vezes eles acabam sendo engessados e não podem tomar tanta decisão, né? No dia a dia, assim. E eu acho que o que essa pesquisa também aponta é que os entrevistados, quando questionados o que poderia ser melhorado, muitos falam que é a maior divulgação de dados e resoluções dos conselhos, porque tem prefeituras que têm conselhos, mas muitas vezes esses conselhos são uma participação muito básica, no sentido de eu falo a informação, você fala a informação, mas realmente não tem um diálogo e uma construção. Então, eu acho que é um pouco triste esses resultados, realmente. Sim. Eu vi que existe esse dado em relação aos conselhos municipais, que as pessoas colocam como uma das medidas que poderiam auxiliar na transparência, na discussão sobre a cidade, mas ao mesmo tempo tem uma outra listagem em que os conselhos municipais são mal avaliados, ou seja, eles precisariam funcionar melhor para talvez fazer alguma diferença, né? Sim, com certeza. Eu mesma faço parte de um conselho municipal dentro de uma secretaria e muitas vezes esse diálogo, e não é só esse diálogo, mas, por exemplo, ter o subprefeito dentro dessas instâncias e ter uma retroalimentação de ai, ouvi isso e isso foi encaminhado, é muito importante. E quando você não tem isso, você acaba, tipo, e a participação é um ciclo virtuoso. Quanto mais você participa e mais vê participação também do outro lado, você participa mais, mas também quando você acaba, tipo, não vendo que o seu tempo está sendo algo útil para a gestão, você desanima e acaba ficando sem querer fazer nada. O que é interessante, porque a gente está vivendo num mundo onde a gente acha que todo mundo está participando, né? Com toda essa coisa de tweet, de Facebook e tal. Mas a participação, ela vai muito além do que uma mensagem, correntes de WhatsApp, né? Ela é uma participação efetiva. E seria muito importante que os governos, depois de terem sido eleitos, de continuarem e manterem esse espaço democrático, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece. Tchau. 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 Tchau.